Olá pessoal, eu sou a Carolina Oliveira e está começando mais um Educação no Ar. No programa de hoje você vai conhecer histórias de vidas que foram transformadas a partir das políticas públicas. O ProUni já levou mais de 1 milhão e 700 mil estudantes ao ensino superior. A Renata é uma dessas contempladas, que hoje realiza o sonho de fazer o curso de jornalismo. Assim que entrou na universidade, a Renata, que está no quinto semestre de jornalismo, conheceu um mundo novo, cheio de descobertas, desafios e muito conhecimento. Cursar o ensino superior em uma universidade particular só está sendo possível graças ao ProUni. Ela tem bolsa integral e agora, além de conhecimento, ela tem a oportunidade de trilhar um novo caminho. Ser bolsista, ser estudante do ProUni é muito bom. Oportunidade de futuro, porque se eu não tivesse conseguido, eu não sei muito bem o que eu estaria fazendo com a minha vida. E o fato de eu conseguir me manter na faculdade, inclusive uma faculdade boa, que é a minha, Eu me senti muito bem por estar aqui, por estar estudando, por estar conseguindo outras coisas através dessa oportunidade. Assim, o meu trabalho atual, eu tenho muito contato com profissionais da minha área, então eu estou todo dia aprendendo uma coisa nova, todo dia conhecendo novos aspectos do que eu estou querendo fazer. Então, estou muito feliz. E assim como para a Renata, o ProUni é uma grande oportunidade de o estudante embarcar em uma nova jornada, a do ensino superior. O programa é porta de entrada para universidades particulares a alunos de baixa renda. Podem concorrer às vagas quem cursou o ensino médio em escola pública ou particular com bolsa total e as pessoas com deficiência. Desde que foi criado em 2005 até 2015, o ProUni já beneficiou mais de 1 milhão e 700 mil estudantes. Nesta edição do programa serão ofertadas mais de 100 mil vagas. As inscrições começam na terça-feira, dia 7 de junho, e só podem ser feitas pela internet, no endereço siteprouni.mec.gov.br. O prazo termina às 23 horas e 59 minutos do dia 10 de junho. Para fazer a inscrição, o candidato deve ter participado do Enem de 2015 e obtido no mínimo 450 pontos na média das notas. Também não pode ter zerado a redação. Na hora da inscrição, o candidato pode fazer até duas opções de curso e instituição. Vale lembrar que as vagas só estão disponíveis a estudantes que não têm um diploma de curso superior. Apesar de toda a alegria que envolve o nascimento dos filhos, esse momento também traz algumas preocupações. Uma delas é onde deixar as crianças enquanto os pais precisam trabalhar. Com os pais das gêmeas Fernanda e Gabriela não foi diferente. Eles passaram por momentos difíceis antes de conseguir matricular as meninas em uma creche pública. Confira na matéria. Eu fui uma contemplada, né? Porque não é toda mulher que tem este dom de colocar duas meninas ao mesmo tempo no mundo. E eu tive. Minha esposa ficou meio desesperada, né? Como que a gente ia criar. Apesar que o trabalho, o Geraldo também, as nossas condições não são melhores possíveis. Não é todo mundo que pode pagar uma creche. Eu não posso. Logo após o nascimento das gêmeas, Simone teve que voltar a trabalhar. Geraldo se dividia entre seu pequeno negócio de telepizza e a tarefa de cuidar das crianças. A gente se virava nos 30, né? Um olhava, outro olhava. E realmente era uma rotina, assim, dão muito legal para elas. Sem espaço, sem local para brincar, para divertir. O que eles mais precisavam era de uma oportunidade para as filhas, Fernanda e Gabriela. E foi no Centro de Educação da Primeira Infância que elas foram acolhidas. É tão legal! Brinque, olha! As creches possuem salas de aula, informática, banheiro adaptado, fraudário, recreio coberto, parque de diversão e refeitório. Tudo pensando no conforto e no melhor desenvolvimento das crianças. É muito bom trabalhar com uma estrutura dessa daqui, né? Porque você tem todo o material necessário. Fica muito mais prazeroso trabalhar assim. Uma estrutura completa, somada a uma alimentação de qualidade, tem sido a receita para um bom aprendizado. Nas creches, são servidas cinco refeições diariamente. E uma coisa as crianças têm em comum, o prazer em comer alimentos de qualidade. Trabalhando essa questão da educação nutricional, da importância das verduras, das frutas, a gente conseguiu fazer com que elas tivessem prazer em se alimentar. Na minha época não era realidade e não tinha. Eu mesma andava cinco, seis quilômetros pra estudar. E hoje não. Hoje a gente tem na porta. Mudou muita coisa. É emocionante. Muito bom. E essa gente tinha aquela preocupação com a educação delas. E agora elas chegam. Mamãe, aprendemos isso. Mamãe, aprendemos aquilo. É muito satisfatório pra gente saber que nossas filhas estão aprendendo, estão crescendo. Educação. Uma base para toda a vida. Esse foi mais um Educação no Ar. Para saber mais sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri